A CIDADE NO BRASIL Foi o grande momento que a gente tanto sonhou, tanto planejou. O momento de celebrar a nossa união junto a Deus, aos nossos familiares e aos nossos amigos. Você uma hora dessa já deve estar linda também. A gente pode ser muito feliz ao longo da nossa vida. Te amo muito e vamos aproveitar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que eu escolhi... Não, eu tenho certeza que eu escolhi o homem perfeito para eu casar e para eu ter uma família. Porque ele se tornou a minha vida. Te amo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A cada dia que passa, eu me apaixono mais e mais por você. Te acho perfeito em todos os sentidos. Te acho uma mulher linda, companheira, muito amiga. E o que me faz o homem mais feliz do mundo. Te amo muito. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.